No dia 1º de janeiro de 2013, às 10 horas da manhã, foi realizada na Câmara Municipal a cerimônia de posse do prefeito Pedro Bigardi, o vice Durval Orlato e dos 19 vereadores eleitos para a 16ª Legislatura. Esta primeira sessão do ano na Câmara teve o vereador mais votado, Gustavo Martinelli, como presidente na abertura antes da eleição de Gerson Sartori, do PT, para a presidência da Casa por unanimidade. Já no início da tarde, no Paço Municipal, ocorreu a transmissão de cargo de Miguel Haddad para Pedro Bigardi no gabinete da Prefeitura. Pouco depois, a festa reuniu aproximadamente 3 mil pessoas na parte externa do Paço, algo inédito. A solenidade foi marcada por uma benção ecumênica, a posse de secretários municipais, presidentes e superintendentes do alto escalão do governo, além do discurso emocionado do novo prefeito de Jundiaí. Segundo ele, a vitória nas eleições para administrar a cidade é a realização de um sonho. Obrigado, Jundiaí. Obrigado do fundo do coração. Podem ter certeza que nós vamos fazer o melhor governo para vocês. Valeu, Jundiaí. Obrigado!